E aí Olha só pessoal terminou a aula de Tsuru gigante! Esse aqui não é o gigante não, aqui no Sesc Piracicaba! Será que o pessoal gostou? Ueeeeeeeeeeeeeeeeee! Quem gostou faz barulho! Ueeeeeeeeeeeeee! Muito bom! Vamos lá. Oi, pessoal. Os grupos aí, ó. Pega o tsuru aí, cada grupo aí, ó, que eu tô filmando. Pega o grupo aí. Cadê o grupo aqui, ó? Junta o grupo aqui, ó. Junta aqui o grupo. Cadê vocês? Vocês? Vai, mães. Vai lá junto. A gente é técnico, né? A gente é parte técnica. É. Aqui. Quem gostou da aula? Eee, deixa eu pegar outro grupo lá. Cadê outro grupo? Junta aqui, ó. Cadê? Só criança? Tem uns adultos também, né? Vai lá. Tá? Muito bem. Quem gostou da aula? Quem gostou? Eee. E aí, gente? Cadê o tsuru aí? Quem gostou da aula? Muito bem. Pessoal, pessoal, olha só. É, gostaram da aula? Sim. Uma coisa pra gente refletir, ó. Ó. Fica aqui, ó. Uma coisa pra gente refletir. Essa é uma arte milenar japonesa. Vocês acham que mais de mil, vocês acham que mais de mil, vocês acham que mais de mil anos atrás papel era abundante ou papel era, não era muito abundante? Ah, era bem, sim. Então, quando começou, provavelmente não era uma arte que todo mundo fazia. Agora, o que que é bacana? Você pensar, deixa eu pegar a impressada de vocês. Dá tempo do ano ainda. Você pensar que essa mesma dobra foi feita milhares de anos atrás. Não sei se chega a ser milhares, mas por exemplo, é milenar. Então, mais de mil anos tem. Então, não é interessante que alguém inventou e a gente tá fazendo mais de mil anos depois? Então, é bacana, né? Quando vocês forem bem da igreja, né? Apenhaçado. Já imaginou quando vocês estiverem? Quem que é netinho aqui? Eu tô vendo que tem umas roupinhas aqui, né? Quem que são os netinhos? Cadê? Você é a netinha? Não, não. É a netinha. É a netinha, mas você veio com você? Eu só ia sozinha. Ah, tá. Aqui eu vi um ano de criança. Mas você conhece o nome? Mara. Mara. Mara já tem os cabelinhos bem branquinhos, né? Tem. Quando vocês tiverem cabelinho que nem a Mara, vocês vão lembrar desse dia, não vão? Vão. Não é? Porque acho que não é todo dia que vocês fazem um surdozão, né? Não é verdade? Então, gente, foi muito bacana. Agradeço a todos. E que depois, ó, eu não sei se hoje a gente pode ver de fazer o origami pequeno agora. Porque como tem duas horas, tem mais um tempo, a gente pode fazer o origami. Agora que vocês fizeram esse grande, você passa o pequeno, né? É, por favor. Então, quem quiser, a gente faz o pequeno agora no papel de 15 centímetros. Tá bom? Legal. E aí, depois a gente vê aqui, porque esse aqui, provavelmente, alguns ficam com sete. E um vai ficar pra... Cadê a... Eu vou levar um pra São Paulo, porque os nossos também, sei lá onde foram pagados. Tá bom? Mas a gente... Vamos fazer o pequeno, que o pequeno, todo mundo pega. Então, levar. Eu quero levar o pequeno. Opa! Eu vou levar o pequeno. Eu vou levar o pequeno. Eu vou levar o pequeno. Eu vou levar. Eu vou levar o pequeno. Eu vou levar o pequeno. Eu vou levar o pequeno. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal